Muito bem, o que é que está acontecendo, seu Paulo, é isso? Bom, doutor, desde que eu quebrei o braço, eu estou tomando uns remédios muito fortes, sabe? Aí eu fico com ansiedade à noite, eu fico tendo visões. Toda noite eu vejo crocodilos, sabe, no céu do meu quarto. Bom, isso não é minha área, entendeu? O senhor já viu algum psicólogo? Não, não, só crocodilos mesmo. Bom, eu só posso tratar do seu braço. O que que houve com o seu braço? Xiii, doutor, eu quebrei o braço em três lugares diferentes. O que que eu faço? Para de ir nesses lugares, ué. É por isso que você está mancando, tá, né? Não, não, é porque eu nasci com uma perna um pouquinho menor que a outra. O que que o senhor faria se tivesse nascido com uma perna um pouquinho menor que a outra? Ah, eu mancaria também. Deixa eu anotar aqui na receita, colocando observação. Um termômetro retal? Xiii, algum bondão ficou com a minha caneta. Mas o braço, doutor, eu quebrei andando a cavalo. Foi a primeira vez que o senhor andou a cavalo? Não, foi a última. O senhor pode operar o meu braço, doutor, para tirar esse gesso? Bom, nós estamos atravessando alguma epidemia. Eu teria que fazer algumas perguntas, né, para ver como está o seu estado de saúde, né, previamente. Como está o seu fígado? Bom, doutor, eu tive um problema no fígado de deslocamento de órgão. Deslocamento de órgão? Nossa, eu nunca ouvi falar isso em anos de medicina. É, meu fígado foi para o saco. Tá, e o seu coração? Ih, meu coração nem bate mais, só apanha. Pulmão? Pulmão está bom, pelo menos. Pulmão, rim, fígado, coração. Ih, doutor, eu estou todo estragado, doutor. Meus órgãos estão tão ruins que quando eu fui tentar doar os meus órgãos, me falaram que eu só poderia doar para alguém que já morreu. É, meu amigo, eu lamento. Se você está com todas essas doenças prévias, eu não vou poder te operar, ainda mais agora que a gente está em uma epidemia, né, de coronavírus. Eu lamento informar, mas acho que você não tem muito tempo de vida, não. Quanto tempo o senhor acha que eu tenho, doutor? Eu diria 10. 10? 10 o quê? 10 anos? 10, 9, 8, 7, 6... Bom, pessoal, tá aí, só umas piadinhas aí de médico. Eu queria aproveitar também e dar os parabéns aos profissionais de saúde, que durante essa epidemia estão trabalhando mais. Muitos estão se arriscando, se contaminando, para tentar ajudar o próximo, né, e ajudar a saúde do próximo. Se você é um profissional de saúde, parabéns. Queria também mandar um abraço para o Danilo, lá de Tocantins, que está aqui em Campinas atualmente, ele participou da live. Um abraço aí, Danilo. Obrigado aí para todo mundo. Até a próxima. Os seus cabelos ainda têm cheiro de ma...